A Lili e Knessas atravessam um momento delicado, com a filha a lutar contra um canto da mana. A sua elite de 75 anos esteve no primeiro dia da moda Lisboa, esta sexta-feira, 11 de outubro e, sempre sem falar de doença de Rita, revelou que vai cumprir uma tradição religiosa. Amanhã este sábado, 12 de outubro vou para Fátima e vou rezar por que soubeata, rios. Vou sempre dia 12 de outubro na procissão das velas. Vou desde que me lembro de existir, explicou. Questionada sobre se irá rezar pela filha, Lili e Knessas mantendo-se fiel à postura que adotou desde que a notícia se tornou pública. Sobre esse assunto não vou falar. Evidentemente. Lili conta ainda que é totalista da Semana da Moda Lisboeta, não tendo falhado nenhuma das 53 edições. No entanto, não irá comparecer ao segundo dia do certame nem ao desfile de um dos seus estilistas favoritos. Mas este, explica, estará no seu pensamento e nas suas preces. O Muno Gama não me vai ver. Ele está tristíssimo. Vou trocá-lo pela Nossa Senhora de Fátima mas também vou rezar por ele. Ele pediu-me para acender uma vela pela mãe dele, que morreu há pouco tempo, explicou. Rita Knessas, de 49 anos, é a filha mais nova do casamento, entretanto terminado, do Lili e Álvaro Knessas. Tal como a nova gente avançou em exclusiva há duas semanas, a empresária e artista plástica já começou os tratamentos, que incluem quimioterapia. Lili e Knessas têm-se mantido em silêncio sobre o brama que está a atravessar. Lili e Knessas têm-se mantido em silêncio sobre o brama que está a atravessar.